Olá pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje vai ser uma dica muito bacana que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço pra tirar as fotos dos meus produtos, que fique assim bem profissional, pra estar compartilhando nas redes sociais, nos grupos aí das redes sociais de vocês, tá? E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aquele joinha aqui no vídeo pra ajudar o canal a crescer. E compartilhe o vídeo com o pessoal nas suas redes sociais e vem comigo para mais esse vídeo que tá muito legal. Beijos! Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, como é que eu faço pra tirar foto profissionais com coisas que a gente tem dentro da nossa casa. São objetos que a gente pode estar utilizando, flores, papel. Eu vou estar colocando aqui no vídeo, mostrando pra vocês como é que eu faço pra ficar as fotos bem profissional. Vou precisar de um papel A4, tá? Branco, na cor branca ou na cor que você desejar. Vou estar utilizando também essa tábua com esse fundo aqui, ó, maravilhoso, que é de corujinha, que eu amo. Tem esse lado, do outro lado aqui também, que é branco, que eu também gosto de eu estar utilizando. E eu vou fazer dois tipos de conteúdo, ó, vou usar essas flores aqui, tá? Pra poder dar um charme a mais na foto, fica bem bonitinho. Vou colocar uma xícara com pires. Dentro dessa xícara eu vou colocar café, tá? E vou arrumar bem bonitinho aqui uma bancada pra poder estar tirando foto. Aí eu limpo, tá vendo? Tiro toda a sujeirinha que tiver aparecendo pra deixar tudo limpinho. Essa bancada aqui também é ótima pra poder tirar foto, porque ela é rústica, né? Então, as fotos também ficam bonitas. Eu vou fazer dois tipos de foto, com papel e nessa bancada rústica aqui pra vocês verem, tá? E no final do vídeo, eu vou deixar aí no final as fotos que eu fui filmando e batendo aí pra vocês verem como é que ficou, tá bom? Ó, vou colocar o papel, vou arrumar tudo direitinho, com todo cuidado pra que não tenha sujeira, que fique uma imagem limpa, tá? Vou ajeitar aqui. Aí depois que eu bato as fotos, eu vou editar, vou cortar, vou tirar as imperfeições que ficam nas fotos, pra as fotos ficarem bem bonitinhas. Eu coloco essas flores ali no cantinho. Vou colocar aqui, ó, o meu produto que eu vou anunciar, né? Vou pegar aqui, ó, tá vendo? Sujou aqui um pouquinho, ó. Eu vou dar uma limpadinha, mas essa sujeirinha aqui vai tampar, porque eu vou colocar o pires aqui em cima. Então, não tem problema. A gente tem que ter cuidado pra não deixar nada de sujeira aparecendo, tá vendo? Como que já mudou? Olha, achei que ficou com café, pra dar um charme a mais, dar uma, aguçar a vontade do cliente de comer o seu produto, né? Que no meu caso aqui é um bolo Red Velvet de fatia. Já que em cima tem biscoito ouro e brigadeiro de colher, que a gente faz pra poder fazer esse trabalho aí na fatia. Fica muito gostoso, gente. É uma delícia esse bolo. E tá saindo, tá vendendo bastante. Qualquer hora dessa eu vou fazer também aqui com vocês um vlog do meu dia a dia, montando os meus produtos pra trabalhar. Vou fazer um vlog de um hino entregar, porque eu mesmo faço as minhas entregas, entendeu? Eu tenho a moto, né? Eu pego, preparo tudo pra sair, vou lá e faço a entrega. Gente, esse momento que eu tô filmando aqui, ó, a cada posição aqui eu tô tirando foto, já estou batendo minhas fotos. Aí já é uma foto e até o final do vídeo eu vou batendo foto. Cada ângulo que eu faço, eu tiro uma foto e depois eu escolho a melhor que ficou. Dou uma trabalhada nela, né? Faço os ajustes, coloco o texto, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, só na bancada sem o papel. Aí fica essa tábua aqui com esse fundo tão bonitinho. E depois eu vou mostrar a foto aqui pra vocês como é que ficou. Vou deixar aqui no final do vídeo, tá? Então vocês assistem o vídeo até o final pra vocês verem como que ficou as fotos, tá bom? Não rola, gente, o vídeo lá pro final, não assiste direitinho. Porque a visualização de vocês é muito importante, assim como o joinha de vocês é importante. Vou tirar a tampinha, vou posicionar aqui de um modo pra poder bater mais uma foto. Então, como eu estava falando, a visualização de comentário, o joinha de vocês é muito importante pro canal crescer. Então, eu peço ajuda de vocês, porque vocês assistem até o final. E vocês deixem o joinha de vocês, compartilhem nas redes sociais com os amigos, ou até na com a família mesmo, tá? Isso já ajuda bastante. E cada ajuda de vocês é bem-vinda. Eu recebo com muito amor e com forma de amor e carinho. Eu venho sempre trazendo conteúdo novo aqui pra vocês. Então, depois eu vou fazer rotina do meu dia a dia, como eu faço os meus produtos, como eu entrego. Vou estar mostrando tudo pra vocês. E como eu trabalho pelo iFood, tudo isso eu vou estar mostrando aqui no canal, tá? Então, eu espero que vocês estejam aí aproveitando bastante dessas dicas que eu tô dando. E fica aí no final, que o finalzinho tá as fotos pra vocês. Essa é uma foto, tá vendo como ficou linda? Olha as fotos como ficou. Não preciso nem mexer muito. É só mesmo dar um ajustezinho, colocar um texto, tá? E partir pra um abraço aí pros clientes, tá oferecendo aí pros clientes, pra eles tá vendo o seu material, o seu produto, entendeu? Então, ficou maravilhosa. As fotos ficou super lindas. Olha só como ficou bacana, né? Aqui é dois tipos de sabor, né? Um de chocolate e outro de Oreo, tá? Ali é o chocolate alpino com chocolate e trenta, aquele de trás. Esse da frente é o chocolate Oreo, biscoito, perdão, Oreo. Essa xícara com café eu coloco mesmo pra dar aquele charmezinho aí na foto, tá? Gente, ficou lindo. Depois eu vou compartilhar essas fotos nas minhas redes sociais. Vou estar oferecendo pros meus clientes. Como é que eu ofereço? Eu coloco no story do Facebook, do Instagram, eu coloco no status do WhatsApp, coloco nos grupos de bazares, tá? E aí eu faço um texto bem bacana e faço uma transmissão pros meus clientes, que já tem aqui no WhatsApp. E vou mostrando pra ela, olha, gente. Cardápio do dia, sua sobremesa. Já pediu sua sobremesa hoje? Se não, olha aí a minha opção. Então eu não faço, assim, aquela venda bruta, né? Eu meio que induzo uma venda induzindo o cliente a olhar e falo pra ele, é, cardápio sem compromisso. Dá uma olhadinha sem compromisso e os clientes olham e gostam da imagem, gostam do texto e acabam comprando, né? E aí eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Num próximo vídeo, eu vou estar dando técnica de vendas, como eu faço as vendas. Vou mostrar pra vocês o texto, a imagem, tudo direitinho, tá bom? Então, se você quer assistir esse próximo vídeo, já compartilha e deixa o seu joinha aqui no canal. Beijos e até o próximo. Tchau!